Olá caralho do meu canal, eu sou o Tom Hitz, galera, estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje a gente está fazendo um react lá do canal do meu querido amigo Hetz Meu Deus, o Hetz faz um tempo que ele não faz um som, né? Então... Mano, o Hetz voltou, quase um cara de views, hein, galera? Então, deixe seu like aí no canal, comente aí seu react e também deixe seu like, compartilhe com os amigos que o Tom está de volta Vamos lá, vamos botar o canal do Hetz, do Mano Hetz, né, Hetz Geeker E vamos lá Já vem com uma pegada diferente, no começo, esse Hetz, o Hetz Perdido sem rumo a nada, eu só quero viver Perdido eu encontrei você, mas eu não sou como pensar O que eu devo fazer? Eu tenho que fugir Eu não posso ficar aqui Todos vão me encontrar deduzindo no olhar Mas a paz tá comigo Porque sempre foi assim Eu sempre me defendi aqui Histórias contadas sobre mim E todos me caçando, agora é meu fim As pessoas têm sempre como eu me sinto Existe um motivo pra tudo isso Todo mundo querendo me matar E sem medo eu tenho que enfrentar Por causa daquilo eu não sobrevivo Porque todos sempre querem me matar Eu sou o vestes todo da boiadar Pelo deserto é sempre me salvar Caramba O Hetz tá mandando muito bem, hein, Hetz Caramba O cara fica doente O cara volta Volta com o mesmo estilo de música, né Mas a beat tá muito da hora A edição tá muito boa Dá pra ficar muito preso, né Dentro do vídeo, entendeu Isso tá sensacional Estilo Hetz Geek lá no topo ainda Vamos lá, continuar, galera Eu não sou daqui Mas eu procuro o meu lugar O meu lugar Mas se eu precisar Eu vou os defender Eu não quero atirar Então melhor se afastar Não vou deixar tudo se acabar Porque todos sempre querem me matar Porque sempre foi assim Eu sempre Será no final da música ele vai deixar aquele som básico E vai vir em sala voz Porque ele tá fazendo isso As outras músicas Vamos ver E me defendi aqui Histórias contadas sobre mim E todos me caçando Agora é meu fim As pessoas nem sentem como eu me sinto Existe um motivo Pra tudo isso Todo mundo querendo me matar Esse medo eu tenho que enfrentar Por causa daquilo Eu não sobrevivo Porque todos sempre querem me matar Eu sou o bestestouro da boiada Pelo deserto é sempre me salvar Ah, ele não fez o que eu pensei que ele ia fazer Porque antes ele tava fazendo um, tipo um Um final Sem beat E cantando um Lurrit com o cara, né E a tela toda preta e branca O que ele andava fazendo, entendeu Nos outros vídeos Eu achava isso muito interessante Porque Fica uma coisa diferente, entendeu Mas ele não fez desse Pode ser porque Não deu muito certo A galera não apoiou Não sei Mas ele fazia isso No final do vídeo, entendeu Mas em si, cara Tá muito bem Feito pelo Hetz Entendeu O Hetz é um grande amigo meu, entendeu É Não tem como eu deixar like Porque vocês tão vendo aí Que eu tô com um novo sistema aí Pra tentar gravar Pra vocês, tá É Tô testando, galera Novidades aí no canal Tá Pra tentar Conseguir fazer os reacts, tá Porque eu não tava conseguindo gravar E tava travando muito o vídeo, entendeu Isso Isso me deixava muito triste, entendeu E o que eu gosto, cara De fazer muito vídeo, sabe Eu gosto muito de fazer muito vídeo É ajudar a galera Que eu possa ajudar, entendeu E Vamos dar até uma olhada aqui Vou até dar uma aumentadinha aqui Porque eu não consegui configurar ainda Pra botar ali A thumb e tudo Mas a gente vai dar uma olhada aqui Acho que não vai tá na qualidade máxima também Desculpa aí, Hetz Talvez não esteja na qualidade máxima Porque eu prossegui bastante também Mas a imagem é essa daqui, galera Muito boa, né Desse cara aqui Eu não conheço Vocês conhecem aí, comente Mas em si, cara Tá muito bom O link original tá aqui embaixo na descrição Lá no canal do Hetz Deixe seu like Se inscreve-se lá no canal O menino tem muito talento Entendeu O menino tem muito, muito talento O cara tá chegando quase a 4 mil inscritos Conheci ele com mil 900 Sei lá, quantos inscritos Mas sei que ajude muito ele Chegar onde ele tá chegando Entendeu Cara O cara tem muito talento mesmo Entendeu É uma pessoa que eu gosto muito dele Entendeu Tanto que a gente sempre tá conversando Entendeu Se ajudando também um ao outro Então é uma pessoa que vai chegar lá no topo Em breve Entendeu E eu já falei isso pra ele Tomara que ele não me esqueça Mas Eu sei que Uma hora ou outra Ele vai Vai só subir E eu esqueci logo no tom Mas é É o que acontece Infelizmente É o que acontece Infelizmente Isso acontece muito comigo Entendeu A pessoa sai aqui do canal E esquece do tom Mas é isso É Tipo Eu entendo Mas não entendo Entendeu Mas é isso Cara Então Deixe seu like aí Se inscreva no canal Tem vídeo todo dia Parado semanal Então Valeu Falou E é nóis Minha jornada em busca de um escolhido Já Sem mim Vem minha falha De essa pra um inimigo Eu Vivi Em busca de algo Que sempre esteve comigo Eu Li Que Seria uma lenda Desde o meu próprio livro